Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal sobre skate. Nossa sessão de hoje é com um cara que toda vez que eu vejo ele, eu viro mais fã. Otávio Neto! Qual é a frase de hoje? Pinte fora da linha. Seja um cara diferente. Aqui é Mariporã, né? Mariporã. Acabamos de chegar aqui na área do Otávio, a rolar a sessão. Aqui é a área pura. Vamos conhecer o café? Ainda não tá pronto, 9 e 1 abre. 9 e 1 abre. É, 9 e 1. Aí a gente falou, vamos montar uma cafeteria, tô resumindo, tá? Teve algumas histórias mágicas, que eu queria aposentar na serra, ter um negócio. Aquele sonho, né? Só que veio vários anos na frente. Aí montamos pra ela. Aí um belo dia, na minha área do skate, não renovei com o meu maior patrocinador. Um reviravolta, ela voltou pra indústria. e aqui estou. Dá-lhe café manacá. O skate me escolheu, eu escolhi o skate. Na real, meu tio e minha tia comercializavam skate. Sempre tinha na casa da minha avó. E um dia eu me encantei, eles me deram um. E aí, ferrou. Aí eu fiz de tudo na vida pra ficar junto deles. Poucas pessoas... Parece que você veio nesse carro. Bem-vinda à minha casa. Poucas pessoas vêm aqui em casa. Muito obrigado. Só que agora milhares vão vir, né? Através de você. Essa aqui é a antiga Ratueron. Quando a gente mudou pra cá, era um terreno só, né? A gente não sabia que o antigo vizinho tinha construído a garagem dele. Só que era uma garagem. Dentro do outro terreno. Aí o outro vizinho comprou o terreno e avisou a gente que a pista estava dentro da casa dele. Aí você teve que cortar a pista. Aí teve que cortar a pista no meio. É o verdadeiro de Hawaii, né? Você compra, invade o terreno e um dia ela vai ser destruída. E aconteceu aqui dentro da minha casa. Ficou ilustrativo, só o bowl. Só o bowl. Porque ficou aqui, ó... Ficou nada. Ficou a parede colada na parede. Não, mas a minha ideia agora eu vou... Ali eu vou deixar. Aqui eu vou cortar tudo. E esse material aqui eu vou reciclar e vou tacar pra pista do fundo. Que é a quarentina. Filho sozinho. Quarentina. Tem a ver, né? Quarentina, quarentena. Quarenta anos. Não. Quarenta e dois. Nossa, já sei como é que vai ser o título desse vídeo. Qual? Skate depois dos quarenta com o Otávio Neto. Puta, velho. Aí eu fiquei velho pra caramba, velho. Porque a minha família. Uma parte, né? Agora a gente tá à gangue. Oyê. Oyê. aqui com a b tchau tchau acredito do pai besta né mano e deu certo na hora eu aprendeu ontem tchau 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 essa aqui é minha maria rolamento a minha maria rolamento hoje em dia se chama skytet skytet ela é um discurso maria rolamento ou mary bairns mary bairns essa aqui foi minha maria rolamento que que deu 132 filhos depois que cortar aquela pista a rato e ron tudo tem nome aqui em casa tá depois que cortou a rato e ron a gente ficou muito triste chorando pra caramba aí o tomas o danielzinho arnone o irmão dele falou não tava tinha que fazer uma pista pra você foi beleza mas não tem espaço aqui chove muito aí o único espaço que tinha dentro da casa aí a rebeca tava triste também aproveitei para fazer uma pista na sala falou vamos eu olhando pra mesa de ping pong não tava enxergando que tinha uma rampa aqui quer o rádio é bacana difícil né é difícil chegar e quando deu a quarentena né a gente ficou meio choque muito tempo ósseo tem uma maneira de se manter ativo criativo a gente fez essa belezura aqui ó a ideia tá bom pô tem só falta lá fazer a volta e aqui fazer a volta coisa mais da hora vou ter conhecido a minha melhor maria rolamento velho minha esposa que eu já temos fiz na família e minha parceira mas a melhor coisa com skate foi viajar o mundo graças a deus viajei bastante conheci muitas culturas muitos países tem amigos anos no mundo inteiro eu acho que esse é minha meu maior presente com skate fiquei de férias 23 anos é uma pista para você extravasar só e soltar o adrena não é uma pessoa vai treinar só para ficar com skate no pé mas nem isso eu tô fazendo ruim aqui que o truque tá fazendo de cara a gente tá segurando é a base o truque tá emendado é a base manobra cai pra dentro esse é o sismo numa caixa de vidro esse aqui é o meu primeiro truque na tozilla a camerazinha esse é o meu primeiro eu tenho o bonequinho aí eu melhor eu vou limpar essa mão e sei a olimpos na ebina destruir essa cidade do carol naqueta falando é isso tomar aí dá uma pedrada eu bicho cara a bolo uma kishikyia�is REMchanko logar com nostalgia que deixa eu nost Strength agora é muito louco que meus filhos fica perguntando a sua ideia de skate não Aí você fala, pai, você já andou de skate não sei aonde, não sei o que, vai já, filho. No primeiro dia que eu ganhei, no exato momento que eu ganhei, eu quebrei ela. Muito bom, Otávio. Porque eu ganhei uma caixinha, era assim, né, caixinha aqui fechada. Aí eu achei que era um carrinho, abri todos os baforios, a câmera com o chão. Ah, você era moleque. Era, tinha seis anos. Olimpíadas, dois mil e... É, eu já tô... Trinta e dois. Já tô trabalhando na alimentação, sono, alongamento. Forçando ela não dar de suíte. É... Fica lá de suíte pra... Toda noite, mensagem subliminar no ouvido. GIOI, velho! GIOI, GIOI! GIOI, GIOI, GIOI! Nossa, mitão de back. É meio... tem que estar com a perna em dia pra andar aqui porque queima. Nesse ciclo pós-profissional, eu tô muito contente porque eu tô buscando a minha essência como skatista, buscando realmente o porquê eu ando de skate como profissional é legal pra caramba a gente recebe pra fazer isso mas muitas vezes você não quer andar de skate mas tem que andar, cumprir os compromissos e hoje em dia é uma luta muito grande porque eu quero andar muito de skate mas os meus compromissos não deixam andar de skate então é uma luta constante mas ao mesmo tempo nessa fase estou cuidando da minha família, dos meus filhos estou com a filhota nova e é um aprendizado muito grande com a abertura do café eu vi que eu sou capaz de fazer muitas coisas além de só andar de skate eu vi que 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 eu que é da do século passado grande é quando corre um truque quando é parado ó a tal flip one truque de primeira faça um pique de 50 agora se tá dando pique para todo mundo né faz parte do bud faz parte da do estímulo o que é que você viu foi rápido e aí o rabo de 4 não lhe big spin disaster Nossa, você jogou direto, não foi nem dar um roquinho. Nossa, o hobby da sorte. É bom andar de skate, né? Puta, mano. É que eu falo, tenho andado um pouco de skate, mas parece que vai tudo perdendo o sentido da vida. Então sempre você tem que voltar para as suas origens. E minha origem é andar de skate. Desenvolvi outras funções dentro de skate também, mas como ser humano, assim, está sendo muito enriquecedor para mim. Recebo as pessoas muito bem no café, como da mesma maneira que eu fui recebido no mundo inteiro, as pessoas que entram ali no café são bem recebidas. E o mais louco, hoje a galera não recebe o meu Pro Model usando o meu truque ou o meu shape. A galera come o que a gente faz, coloca dentro, toma o meu café. Otávio Neto, skate depois dos 40. Otávio Neto, skate depois dos 40. E dois. Baita título. Você deu bem no espinho? Não, eu fiquei com medo de colocar ele. E arrasta, né? E arrasta. Tá, eu vou tentar essa, então. Perdeu! 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 Ah, eu só não comemorei para eu não estragar o áudio. Perdeu! Perdeu! Ha, ha! O desastre é difícil. Ha, ha! Oh, cara! Ele não está... Está rodando pirulito, assim. Eu acho que eu mexi muito o pé. Vem aí. Então, o mercado de skate está pronto. Os campeonatos, tipo o STU, a melhor campeonato que já teve, acho que todos os tempos do Brasil. A galera não consegue se vender para ir no campeonato. As redes sociais estão aí na mão. A galera não consegue fazer um conteúdo máximo. A molecada hoje tem tudo na mão, mas não consegue fazer. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de amadurecimento, olhar as ferramentas de hoje, né? E conseguir potencializar para viver do skate. Viu! Amém, obrigado. O Lee Smith é muito bonito. É bonito, né? Olha o fritão. Ah! Caraca! Muito medo, muito medo! Ah! Caraca! Tá bom! Maravilhidade! Vamos com o papai, né? Vamos chorar! Olimpíada 2032, você está lá, a Raíssa vai estar velha já. Será? É. Você vai querer andar? Raíssa vai estar... Nossa, pior que a Raíssa não vai estar velha em 2032. Não, ela tem 14 agora. É a hora de levar. O pai chora, a criança não vê. Aí, ó, quem chegou da escola. Vamos! Golaça. Golaça, viu? E aí? Onde você está? Tá boa? Tudo certo? O que que seus colegas falam quando você fala que seu pai não é de skate? Não, daí eles perguntam o nome. Daí eu falo o Otávio Neto. Ah, ele fala legal. Daí eu falo que ele é skatista profissional. Aí ele fala, é verdade, eu não minto. Sou perrante boiadeiro. Mas jogando bola ele é ruim, né? É, já fiz dois gols. Eu acabei de falar pra ele que eu agradeço que ele já trouxe uma evolução pra família. Melhor que eu no futebol. Segundo momento da nossa sessão. Opa! 1 a 0? Só pra registrar que eu perdi. Não, registrar que o Abbe jogou muito bem. A gente teve um problema de luz aqui, não deu pra registrar a super final. Mas a mini mesa é muito mini mesa. É muito mini. É muito mini mesa. É difícil, né? É, não. O mais difícil é pisar no quarto aqui, ó. Pra jogar na mini mesa. É assim aqui, tudo pequeno. Dobre a mesa, dobre a mesa. A intenção é grande. Ela tem que sair e fala assim, ó. Nem dobra. Nem dobra. Nem se dobrar. Show com o James Smith. Fala assim, ó. Skate depois dos 40. Óbvio. Pode falar, pode falar. Skate depois dos 40. O meu, o tombo aqui é mais arriscado do que lá fora. Amanhã é um amor, né? É um pouco da missão que eu vejo dentro do STU. Conseguir dar um direcionamento pra essa molecada aí que tá começando. Conseguir viver do skate, meu. Viver mesmo. Não fingir que tá vivendo do skate. Ganhar uns boots, umas camisetas e falar, ah, se eu vivo do skate, vive nada, meu. Você vive com o seu pai, com a sua mãe, tem que pagar uma conta de água, uma luz. Internet, você pega o wi-fi de onde tá. Isso tá errado, meu. Só que aí, vocês estão no melhor momento da vida de vocês, na vitalidade máxima e não tá conseguindo viver da parada. Então, é um momento de se reorganizar, saber conversar. Não existe mais aquele blá-blá-blá, ficar gritando, brigando. O negócio é conversa, resultado. Qual patrocinador que vai querer ouvir isso? Um plano? Eu vou no STU, vou fazer cinco posts, vou fazer um conteúdo, indo, voltando, falando. Quem não quer estar envolvido com isso? Não é só a party. É também, vocês são jovens. Mas é saber contar a história direito e é isso. Tá tudo na mão. Quer comer alguma coisa? Não, tô tranquilo. Quer um café aqui? Não, sei lá. Não. Quer fazer graça, ó. Põe na pia, né, mano? É. Sei lá. Como é que o seu pai convenceu a sua mãe pra não botar uma pista na sala? Eu acho que eu cheguei aqui, ele falou, daí ele já tava fazendo. Sua mãe podia mudar de ideia, né? Ó o André do meu papai. Você viu? Você viu o André do que ele puxou? Caraca, você tem que pular gato grato, um pouco ao lado da escola. Pra quem quer começar a andar de skate agora, eu sou muito romântico. Então eu acredito que você tem que se satisfazer em cima do skate Procurar o sentimento maior Se divertir mesmo, sabe? Brincar, ficar em cima Hoje mesmo eu estava com a minha filha, a gente ficou empurrando o skate Ela estava se divertindo, isso é andar de skate E depois com o tempo o caminho vai te levar nos lugares certos A Olimpíadas está aí, são para poucos skatistas Ser profissional, viver mesmo da parada São para poucos skatistas Agora o skate livre, for fun, é para todo mundo É todo momento Então é um caminho Começa se divertindo, começou a andar bem Começa a entrar no movimento que é filmar, editar Agora você tem que filmar, editar e saber falar, contar uma história Então você tem que saber contar uma história, tem que saber falar As pessoas tem que ver seu rostinho Não adianta só manobrar, manobra acaba Manobra acaba mesmo Mas a sua personalidade, a sua mente, o seu pensamento continua Então é um pouco o que a gente está fazendo aqui Tenho mais de 40, como diz o Ab E estou aqui falando vocês de skate Do nada, Big Spin Tchau Tchau Aba a ver E uma, uma Mata de puto 40 Mata é pra vida inteira, man Só o Scarvey no asfalto é isso rapaziada vou descer obrigado obrigado sou seu fã eu sou fã dele é que a gente faz eu sou muito fã dele eu também hoje nossa sessão foi contávio neto colamos aqui na casa dele na serra da cantareira se você é chique fala serra da cantareira se você é rude verdadeiro mariporã mariporã colamos em mariporã é que eu não lembrava mariporã é mariporã mas o altitude é serra da cantareira colamos de mariporã sessãozinha na casa do otávio rampa no fundo rampa dentro de casa trocamos uma idéia com ele e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo com o nome do vídeo o título do vídeo skate dentro de casa depois dos 40 com otávio neto não pode sair de casa mas na guanhã você viu espero que você tenha gostado desse vídeo canal sobre skate inscreva aqui no nosso canal ative as notificações para receber notificação sempre que sair um vídeo novo daqui a pouco estamos de volta valeu falou até a praça bom olhar todos tchau o que você falou no final